Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo sábado, que a graça, a unção do Senhor, o favor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Lembrando que amanhã, domingo, dia do Senhor, um dia glorioso, um dia extraordinário. Pega aí tua família toda, vem para o templo, vem buscar a Deus, vamos fazer aquilo que nós fomos criados para fazer, adorar ao nosso Senhor. Salmo 44, 3 diz assim, deixa isso entrar no teu espírito, tá? Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Tá falando de Israel. Ó, não foi pela espada, tiveram que lutar? Tiveram. Lutaram? Lutaram. Mas não foi pela força do braço e nem pela espada que conquistaram a vitória. A mesma coisa acontece conosco. Foi pela mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. É a mesma coisa que acontece conosco. É, não vencemos as nossas batalhas, as nossas guerras, pela força do nosso braço, pela nossa habilidade, pela nossa capacidade, por quanto estamos preparados. Não, mas é pelo braço de Deus, pela luz do rosto do Senhor, pelo teu, pelo amor dele para conosco. Quando nós entendemos isso, isso faz toda a diferença. O que somos sem ele? O que podemos? E o Salmo 44, 3, mostra isso. Você vê as vitórias de Israel, você vê que foi um povo determinado, um povo guerreiro, um povo perseverante, né? Pelo menos os que entraram na terra. Mas mesmo sendo um povo guerreiro, não foi pela espada e nem pela força do braço. Mas sim pelo amor do Senhor, pelo braço do Senhor, pela face do Senhor que eles conquistaram. Então, entenda isso. Não é pela sua capacidade, não é pela sua habilidade. Você tem que lutar, você tem que lutar. Você tem que guerrear, você tem que guerrear. Você tem que crescer, você tem que crescer. Mas saiba que as suas vitórias, as suas conquistas, elas virão pelo braço, ó, pela mão direita do Senhor. Pelo braço do Senhor. Pela luz do rosto do Senhor e pelo amor dele para com você. Coloque a sua confiança no lugar certo e tudo vai dar certo. Pense nisso, medite nisso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo. E um dia nos dê um sábado, um domingo glorioso. E que realmente possamos colocar a nossa confiança no lugar certo. As nossas conquistas não são pela nossa capacidade, força, coragem, ousadia. Mas sim pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, pelo teu amor para conosco. Abençoe cada pessoa que ora comigo nesse momento, fala melhor às mentes e aos corações, fortaleça cada um. E que nós possamos crescer no entendimento, no discernimento, que nós possamos crescer na graça, na unção, no favor do Senhor. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.